Ele tá vivo depois de um soco na cabeça? Desde os 5 anos de idade, o Sopain começou a treinar a cabeça continuamente todos os dias. Como é que é? Ele batia na cabeça com um martelo e ele costumava se jogar contra pedras. E foi desse jeito que ele conseguiu fortalecer o próprio crânio. Hoje, ele é considerado mais duro que o metal. Que doideira! Não é só a cabeça dele. Os ossos do corpo se tornaram incrivelmente resistentes graças ao intenso treinamento da arte marcial Lathaway, que envolve fraturas repetidas. Nós que praticamos Karatê também fazemos um esforço para fortalecer as partes do corpo. Mas o regime de Sopain é realmente uma loucura extrema. Eu vou continuar esse ritmo e acabar com essa luta agora!